Eu prefiro não falar, se eu falo estou em problemas grandes, e não vou estar em problemas grandes. O tempo foi, cada um trouxe um 11, só que na altura fizemos sobre um tema mais polémico, foi overrated e underrated, hoje vamos com o Underkids. Tentámos desviarmos aqui dos nomes mais óbvios, os Bellingham, os Pedris, há aqui nomes mais conhecidos com outros de certeza, outros que são titulares de grandes equipas do mundo, mas se calhar não estão nas conversas dos melhores jogadores para as suas próprias posições, ou mesmo das suas próprias ligas, e escolhemos estes jogadores não necessariamente porque achamos que são os melhores do Underkids, mas achamos que são jogadores interessantes, com promissores, e que nós temos algo interessante a falar sobre eles. Portanto, temos não 33 jogadores, podemos repetir aqui, mas temos aqui 3 onces. Vamos começar com a baliza, aqui, de ser o mais rápido possível. Cabral, qual é o teu guarda-redes? Bem, eu trouxe, lá está, isto vão aparecer jogadores, como tu disseste, melhores que outros, no nível de carreira mais elevado que outros, e o guarda-redes que eu trago está num nível muito iniciante ainda, é português, e é o André Gomes. E porquê que eu trago o André Gomes? Primeiro porque não dava para trazer muitos jogadores deste nível, porque a gente não conhece, eu não ando a ver os jogos das equipas de todos os clubes do mundo, como devem calcular. Mas o André Gomes conhece, porque pronto, joga em Portugal, joga na minha equipa, e é um guarda-redes que eu aprecio bastante. Acho que o Benfica aprecia bastante também, ou seja, eu acho que o Benfica vai fazer os possíveis, para quando for o momento, ele ter espaço. Vamos ver, que agora também tem um guarda-redes jovem, mas acho que a ideia é essa. E, acima de tudo, porque eu acho que tem uma coisa que é muito importante hoje em dia, que é o jogo de pés, e lembra-me um bocadinho até à imagem do Diogo Costa, quando o Diogo Costa apareceu. Por isso eu acho que é um guarda-redes moderno, por isso acho que tem tudo para dar certo. Não é muito alto, e eu gosto disso, não me perguntei porquê, mas eu gosto de guarda-redes mais. Não sei se faz muito sentido. É isso, tocaste-te num ponto interessante, que nós aqui vamos ter jogadores que outros já estão afirmados na equipa principal, outros estão nas equipas Bs, portanto há aqui vários níveis, estamos a dizer que há vários níveis de wonderkits, basicamente. Mas todos nós achamos que eles têm potencial para chegar a um grande desfalo. Exatamente, é essa a base fundamental para todos. O André Gomes eu acho que está tapado, principalmente na seleção, não é por ser do Porto, mas exatamente pelo rival, pelo Gonçalo Ribeiro. Acho que o Gonçalo Ribeiro é melhor que o André Gomes, e são da mesma idade. E acho... É esse o teu guarda-redes? É esse o teu guarda-redes? É este o meu guarda-redes, Gonçalo Ribeiro, sim. Então pronto, fizeste muito bem a ponto, podes continuar. Não, acho que... Pronto, é um bocadinho a imagem daquilo que o Cabral disse, não é um jogador que já vi muitos jogos, mas titular no sub-19 da seleção, titular na equipa de sub-19 do Porto, já foi convocado várias vezes à equipa B, é um jogador que, claro, como sempre vai cometer erros enquanto for jovem, mas acho que tem potencial para ser o próximo Diogo Costa, digamos assim, o Diogo Costa que foi desta última fornada da formação. Acho que o Gonçalo Ribeiro pode dar esse próximo passo. Não vou estar aqui a falar muito dele, porque não o conheço muito bem, sei que já vi alguns jogos, e do que vi, ele parece muito acima dos outros para a idade e depois a jogar ainda acima ainda consegue brilhar, portanto acho incrível. Não conheço o que o Cabral trouxe, o André Gomes, sei que a nível de seleção parece-me estar à frente de Gonçalo Ribeiro e foi esse o nome que trouxe também, porque acompanho-me muito. Bem, eu trouxe alguém internacional, portanto alguém de fora, vim com um jogador inglês, que já o conhecia no papel por estar na formação do City, por ter estado a equipas de escalões inferiores, a Inglaterra, que é o James Trafford, fez um excelente Europeu de Sub-21, que eu acompanhei, e isso convenceu estes fatores, estar na formação do City, ter esse tipo de formação, ter jogado já épocas inteiras a nível sénior, e ter feito um Europeu de Sub-21 fortíssimo, acho que sim, se forem golos, ia ser decisivo até em penaltis, é o James Trafford, que está agora no Burnley, fortíssimo no jogo com os pés, ia jogar fora da baliza, há certamente coisas a melhorar no que é o jogo entre os postos, mas se o Burnley tiver a paciência, acho que este novo Burnley com a vence e companhia e com esta direção pode ter, acho que pode ser uma das grandes referências do futuro. Ótimo, estamos todos com uma defesa a 4? Sim. Eu tenho. Sim, sim, sim. O Burnley tem uma defesa a 3 e 3. Então vamos começar com... Sim, isto foi difícil, acho complicado. Querem começar com o que? Atrás da direita, atrás da esquerda, centrais? Centrais? Bruno, podes começar com as centrais. O teu primeiro central. O meu primeiro central, eu trago um jogo da Liga Portuguesa, e é de um Monday. Acho que é dos melhores centrais, se não o melhor central da nossa Liga, e tem potencial para ser o melhor central da nossa Liga, e dar um passo em frente, e chegar aos patamares mais altos do futebol. Acho que é o mais capaz. Eu sei que fala-se muito de Gonçalo Inácio, fala-se muito de António Silva, e acho que o Diomandé poderá ser mesmo o mais completo, digamos assim. O mais completo. Deixa-me sair, porque eu também meti o Diomandé no meu once. Eu também. Temos todos o Diomandé? É. Então pronto. Se calhar, não sei se vai ser o único, mas um jogador unânimo não vai ser fácil. É isso, eu meti o Diomandé e lá está. Isso tudo que o Burnley disse, acho que está no perfil de central, que eu vejo, como eu disse no último episódio da semana passada, do perfil do Salibak, para mim é o perfil que tem, que é o perfil do melhor central do mundo, o Van Dijk também tinha esse perfil, e acho que o Diomandé encaixa, agora lá está, amadurecer, pronto, temos ali uma cabeça um bocadinho quente, às vezes, dentro dos jogos, só que fisicamente tem tudo, e já começa a mostrar no Sporting nos inicial. E é engraçado que os Sportingistas acho que dão muito mais valor ao Inácio, também porque é da casa, mas eu acho que às vezes esquecem-se que o Diomandé tem a idade que tem, e, pá, na minha opinião, eu vejo mais potencial no Diomandé do que no Inácio. Tem a ver também com o passado, não é? Um jogador que agora veio do nada, estava emprestado ao Mafra da formação do Midtland, portanto, certo. Bruno, o que é que foi o par? Eu estava em dúvida aqui entre dois jogadores, confesso que não me consegui decidir bem, mas um dos nomes que trago aqui, não sei se foi um aceitado por aquilo que ele já fez, mas um bocadinho à imagem de James Trafford, que fez também um grande Mundial sub-21, Lewis Colwell, central do Chelsea. Eu adoro o perfil dele a jogar, é incrível. Uma defesa a 3 é o encaixe perfeito por fora, uma defesa a 4 tanto pode jogar a central como uma defesa a esquerda, acho que oferecia mais jogar a central, mas há poucos jogadores hoje em dia com a qualidade que ele tem, com a bola nos pés, e acho que até poderiam fazer aqui uma boa dupla se conjugássemos aqui o Lewis Colwell como de um Monday. Quem sabe no futuro. Acho que ele já mostrou o que tinha a mostrar no Brighton, e agora o Chelsea, tem aqui vários jogadores do Chelsea adiante já, é uma equipa que realmente está a apostar na formação, não, mas nos jovens, e que está a criar aqui uma onda que se mantiverem, isto pode ser perigoso, e acho que o Colwell é um dos pilares. Eu fui com um perfil parecido, eu estava entre Colwell e o central que eu escolhi, que foi o Castelo Luqueba do Leipzig, já o tinha visto ano passado no Lyon, e gostei muito, só que esta contratação do Leipzig acho que validou um bocadinho a minha opinião, gosto muito, é rápido, confortável com bola, e lá está, eu gosto muito do plantel do Leipzig no geral, e o Luqueba acho que tem tudo para poder vir a dar o salto e sair do Leipzig aqui no futuro próximo. Cabral, o que é que tu tens? Eu trouxe o António Silva por um motivo. Primeiro porque nós já falamos aqui do Inácio, e eu acho que Portugal neste momento tem centrais jovens com muito potencial, tem, pronto, o Porto é o oposto, não é? E não era o caso. E não era o caso há uns anos. Não tínhamos centrais. Não era o caso porque falava-se muito disso, de Portugal conseguia farmar todas as posições menos centrais. Eu acho que neste momento, eu não me lembro com que idade o Ruben Dias entrou na seleção, mas não foi aos 20 anos como titular. Acho que não podemos dizer ainda quanto não se vai titular indiscutível, mas aos 20 anos estar a discutir a titularidade com o Gonçalo Inácio, que tem 21, acho que este é 21. Eu acho que isso era impensável há uns anos em Portugal, porque ganhámos o Europeu com centrais muito, muito acima da idade. Por isso eu acho que eu quis trazer este nome porque, como não tinha posto o Inácio, eu queria pôr um central português, e acho que o António Silva neste momento é sem dúvida um dos meus centrais, e um dos que está mais preparados, também pelo aquilo que já passou. Já foi titular na seleção, já foi ao Mundial, titular no Enfica, Champions, jogos importantes, campeão. Portanto, é muito jovem, mas já fez muita coisa em muito pouco tempo. Estás a gostar de ir um 11 de Liga Portuguesa, portanto quer ver se os seus laterais acompanham o ritmo ou não. Já acabou, foram seis três. Não. Lateral direito, o que é que é o lateral direito? Lateral direito, eu trouxe o Rico Luiz. Também? Também trouxe? Tive alguma dificuldade, sinceramente. Acho que é uma posição que... Não costumava haver muitos jogadores wonderkits, porque eu acho que é uma posição um pouco brilhante, a posição dos laterais. Continua com o Liga Portuguesa. Continua com o Liga Portuguesa, e vai com o Martim Fernandes. Pronto, se tem que saber. Eu acho que é uma posição difícil de aparecerem muito, muito novos. Eu acho que aparecem depois de adaptações, de jogadores mais experientes, acho que encaixam melhor nestas posições. É mais difícil de aparecerem muitos jovens na posição de lateral. E eu acho que o Rico Luiz é o melhor, simplesmente do que eu pensei, do que eu já vi. Jogador que já jogou bastante jogos no City do Guardiola, já foi muito elogiado também pelo Guardiola, e eu acho que tem tudo. Se se mantiver no City tem tudo para daqui a dois ou três anos. Se tiver paciência, que às vezes não tem, tem tudo para daqui a dois ou três anos ser os menores laterais do mundo. É isso, eu tive dificuldade em escutar laterais também, não quis dizer com os nomes óbvios. Mas lá está, o Liga Portuguesa não é um cancelo ainda, portanto acho que ainda pode vir para este tema. Aproveitou o desentendimento entre o Cancelo e o Guardiola, entrou de rompente no onze inicial e na equipa no plantel do City e entrou bem. É um jogador confortável a jogar no meio e variado. Já vimos a partir da direita para o meio, mas também já o vimos a começar como médio. Portanto, é um jogador que consegue fazer várias posições e é preciso inteligência para jogar no meio e o Rico Lewis tem mostrado isso. Portanto, Bruno, o lateral direito é o Martín Fernandes ou não? Podia ser, mas não, não porque há aqui um jogador que acho que neste momento está acima, mas está um bocadinho... Eu diria no nível do Rico Lewis, Premier League também, Malagusto. Trago o Malagusto, defesa direito do Chelsea. Mais um jogador que, à primeira vista, pelo menos para mim, não sei se foi uma boa aposta, 30 milhões num jogador tão jovem. Tudo bem que ele já tinha demonstrado a qualidade no Lyon, mas, quem sabe, até quando o Rhys James lesionou, ele assumiu aquela aula de direito e tem estado impecável. Tem substituído muito bem o Rhys James. Não é nenhum Rhys James ainda, mas acho que pode ter aqui muito potencial. Até estou curioso para perceber esta gestão quando voltar o Rhys James e, mesmo no futuro, a quem é que o Chelsea se vai agarrar, mas Malagusto, sem dúvida, vai ser um dos laterais direitos do futuro. E eu lembro-me já dos tempos do Lyon e tenho gostado muito daquilo que ele tem feito. Deixa-me só... É mais completo do que eu achava, do pouco vídeo do Chelsea. Sim, sim. Eu não estava à espera, achava que era um lateral de corredor de atacar a profundidade e a largura e de jogo para o luta, por exemplo. Sim, e vem buscar a bola ao meio, portanto, gostei. Eu penso que ele, antes deste treinador, era o Graham Potter, não sei... Quem é que estava antes? Era o Potter. Sim, sim. Eu estava com aquela um parte também. Eu acho que ele chega... Eu acho que ele chega a fazer... Não, Malagusto chegou agora. Malagusto chegou agora. Só no Fran, mas foi eu. Mas eu acho que... Não, peraí, porque assim, ele chega a fazer central. Eu acho que ele chega a fazer central do lado direito, faz linha 3. E isso surpreendeu-me imenso. Eu vi um jogo assim, como Malagusto, a fazer ali terceiro central. Queria dizer alguma coisa? Eu só queria dar o ponto que o Bruno já disse que vai trazer vários jogadores do Chelsea. Que eu acho que, pronto, olhamos para o plano de ali Chelsea, o que não falta são os jovens com muita qualidade e muito potencial. Mas que eu acho sinceramente... Eu não trouxe nenhum, acho eu. E eu acho sinceramente que... Eu trouxe um que faz parte dos quadros do Chelsea, não necessariamente não estar no controle do Chelsea neste momento. Eu acho sinceramente que os jogadores que estão aí para o Chelsea, não lhes tiro nenhuma qualidade e até não lhes tiro o potencial. Mas acho que estão-se a queimar um bocadinho. Pelo aquilo que o Bruno estava a dizer, que é... Estes jogadores são tão jovens e estão num clube tão instável e numa situação tão instável e com uma pressão tão grande do preso que custaram e que, se calhar, como o Bruno estava a dizer, não valem ainda esse valor. Têm potencial para, mas se calhar ainda não valem esse valor. E o Chelsea fez ali um carrinho de compras com, se calhar, os melhores Wunderkids que foi encontrando, foi metendo no carrinho. E eu acho, sinceramente, que não é o melhor contexto para os jovens se desenvolverem, mas não tirando, neste momento, principalmente que ainda não passaram o tempo, mas não tirando o potencial e a qualidade que eles têm. Não diria que não é o melhor contexto. Eu diria que parece prejudicial neste curto prazo para a própria equipa, para o Chelsea. Também, também. Mas acho que os jogadores não há melhor forma do que este contexto de Premier League para evoluírem. Claro que deviam ter aqui outro tipo de suporte, se calhar uma equipa mais experiente para os apoiarem. Isto, atenção, isto comparando, por exemplo, o Rico Lewis com o Augusto, na medida em que são dois jogadores muito jovens a aparecer na Premier League, em clubes muito grandes, que exigem muito, mas em contextos tão diferentes que eu acho que um sai muito mais beneficiado do que outro, porque vem num percurso muito mais natural e não tem o valor às costas. Percebe? É mais nesse sentido. É, vamos ver. O Pochettin passou por este, não quer dizer igual, mas semelhante, este processo semelhante. Estou até entrando numa fase onde havia muitos jovens, do quem estava a entrar e, sei lá, outros jogadores aí. Portanto, parece-me ser o treinador certo. Vamos ver. Lá está. Há veteranos também à volta para ajudar com essa evolução, o Tiago Silva, etc. Vamos com o lateral esquerdo. Bruno, podes continuar. O lateral esquerdo, eu trago o Destiny, o Doggy, do Tottenham. Também tenho o Doggy. Acho que tem sido peça-chave em relação aos últimos laterais que o Tottenham tem tido. Força, um físico inacreditável, muita força, corredora, subir e descer. Acho que é um jogador completamente diferente daquilo que o Tottenham tem tido e o ideal. Até pela assimetria que tem dos dois lados, com o Porro à direita, com mais qualidade técnica, um Doggy mais físico, mais explosivo. Acho que adequa bem, acenta bem a este Chelsea, a este Chelsea, a este Tottenham, aliás. Surpreendeu-me, porque eu não estava à espera que a adaptação fosse tão rápida e tão fácil e ele tem-me surpreendido pela positiva porque tem gostado muito dele a jogar por dentro e ele tem feito isto, não só no Tottenham, mas também nesta primeira, nos primeiros jogos da seleção italiana com o Spalletti. E há um jogador que eu achava que era muito à base só do físico e do poderio e lá está. Essa é a primeira vertente do jogo dele, mas tem algum sentido de posicionamento interessante e tem-me surpreendido também por isso na Premier League. E lá está, como nós dissemos, uma das ligas mais competitivas do mundo. Está-se a refinar. Eu trouxe outro jogador, eu por causa achei interessante, quando estava aqui a ver os laterais, não apareceu nenhum, não há portugueses, nós estávamos a falar dos centrais agora que parece que está na moda e Portugal aí na geração anterior foi só laterais, principalmente direitos. Temos possivelmente dois dos melhores laterais do mundo e na seleção são três ou quatro muito bons e agora não há portugueses, mas eu não trouxe um português, era só para dar isto. Atenção, atenção que há um português, já está aí num nível muito alto. O Nuno Mendes. O Nuno Mendes. Pronto, o nome que eu trouxe também está na Premier, que é o Quer Cash, que foi muito falado para o Benfica e eu trago mais até do que vi dele a época passada do que vi a esta época, porque ele tem tido algumas dificuldades. É o lateral titular do Boardman, mas com 19 anos sou o lateral titular do Boardman, acho que já diz muito, mas tem tido algumas dificuldades em ter o mesmo impacto na Premier do que teve na Liga Holandesa, o que é normal. Mas eu assisti a alguns jogos dele o ano passado e gostei muito, tanto que estava bastante entusiasmado com a possibilidade dele ou o Benfica. Pai, acho que é um... Tem tudo para ser um dos melhores laterais no futuro. É um jogador que eu acho que, lá está, tem muito a vertente física que aparece nestas idades, muito rápido, dá muita verticalidade ao jogo, tem um bom pé esquerdo, mas eu acho que, tecnicamente, é muito bom e se ele ganhar, lá está, o que estavas a dizer do sentido posicional e tudo mais, eu acho que tem tudo para ser um dos melhores laterais esquerdos do mundo, até porque já está no contexto certo para isso. E na própria seleção já é titularíssimo, portanto... Sim, está numa seleção onde tem algum... Exato. Não quer dizer que é das mais fortes, mas é das que está em melhor forma e está a jogar melhor na Hungria. Vamos para o meio campo. eu estou com 3 médios, dois interiores e um 10, o Cabral também me disse antes que estava com 3 médios, Bruno, tu estás com... Eu tenho 2 médios e depois um extremo que também pode ser considerado 10, mas vamos assumir como extremo, um 4-4-2 aqui. Ok, estás no 4-4-2, então eu e o Cabral começamos. Cabral, dá-me o teu primeiro médio. O primeiro médio é o Bassettich, lá está, muito no seguimento que nós estávamos a falar, um jogador com esta idade que já tem a quantidade de jogos que ele tem numa equipa como o Liverpool na Primeira Liga, eu acho que tinha que estar aqui. E para além disso, este ano ele não está a ser titular de caras, também é difícil, mas eu acho que o ano passado houve ali uma fase da época que ele foi muito preponderante e viu-se... E nós chegamos a falar dele aqui, se não me engano. A qualidade que ele tem, acho que é é super completo, é muito bom com bola e é muito bom sem bola, e é daqueles jogadores que parece que não tem a idade que tem, parece que tem mais de 10 anos em cima às vezes a jogar. Claro que pronto, depois às vezes isto ao longo da época inteira nota-se que a idade também não... Às vezes não é só um número, mas acho que é sem dúvida um dos jogadores melhor posicionado porque eu acho que é isto também que é importante, olhar para onde é que eles estão e o contexto. Acho que está muito bem posicionado para seguir o potencial, porque o potencial há muitos que têm. Eu acho que ele está no sítio certo e no momento certo com o treinador certo para desenvolver o potencial ao máximo. O meu primeiro nome, vou primeiro com o mais óbvio que é deixar o outro para daqui a pouco, vou com um dos titulares do PSG esta época, com o Zé Ré-Marie, que já começou a jogar na equipa principal ano passado com o Galtier. 17 anos. Mas este ano com o Luiz Henrique está, acho que ganhou outra importância, outra preponderância e tem sido quase titular em todos os jogos. E lá está, muito forte. Não é um 6, é um 8 que gosta de desenvolver em zonas ofensivas. E lá está, numa liga onde poderá, onde tem margem para errar e vai jogar com outros jogadores de nível altíssimo, Bapês, Dembeleza, noutros médios vai compartilhar o campo com o Vitinha, com o Fábio Ruiz, o Gartier. Tem uma margem de produção incrível e consigo vê-lo na seleção, não para este estágio para o Europeu de 2024, mas quem sabe para 2026 podemos ver o MRI a ser convocado para as equipas do Deschamps. Acho que tem um futuro gigante porque lá está, começa muito cedo, mas pelo sítio onde está acho que tem espaço para uma evolução óbvia. Não sei se é melhor, Bruno, não, Bruno, podes começar com o teu primeiro médio e depois nós fazemos. Não, é assim, o meu primeiro médio já foi mencionado, vou-te ser mencionado, é também o Zé Riemery. Acho que foi aquilo que tu disse, tu disse, não há muito mais a acrescentar. É um médio, surpreendeu-me muito pela quantidade de médios que o PSG tem e ele continuar a ser aposta e se atitular constantemente. Desde que os treinadores confiam nele, há qualidade, porque quem vê os jogos do PSG já percebeu isso. Há muita qualidade. É um médio que se adora soltar, adora libertar-se para o meio campo ofensivo e no último terço e consegue ser preponderante lá. Portanto, ele já está a meio que no auge numa das melhores equipas do mundo, é a realidade, mas acho que ainda tem muito mais para mostrar. Ele é de 2006, se não me engano, portanto, ainda tem muitos anos pela frente para mostrar a qualidade que tem. Vamos ouvi-lo ainda durante algumas décadas, mas calma, também não sei se quero ir assim. Pode dizer que seja um parado. Vamos ver. Um segundo médio, confesso que não ouvi muitos jogos, mas fui alguém da qual eu ganhei conhecimento em outras plataformas e falaram muito bem dele e eu aproveitei, estava nas minhas noites de não fazer nada e estava a dar o Corinthians a jogar e reparei que estava a jogar Gabriel Moscardo, tem 18 anos, 6 barra 8 e acho que é um jogador inacreditável. Primeiro de tudo, fisicamente, dá essa confiança aos clubes que podem vir buscar-lo, porque é um jogador que não é necessariamente baixo e depois, tecnicamente, é fortíssimo na construção e a subir a bola e a associar-se com os colegas. Portanto, lá está, não é algo com quem eu me sinta muito confortável a falar muito sobre o seu jogo, mas daquele jogo que eu vi, só vi um, confesso, surpreendeu-me muito e esteticamente acho que é alguém que é interessante ver e lá está, acho que mais uma, duas épocas no Corinthians e está pronto para dar o salto. Cabral, estou segundo médio. Aliás, podes acabar o teu make-up, dá-me os dois de seguida. Pronto, um deles é Lucas Susic, um jogador que eu conheci há cerca de 3 anos pelo FM e depois fui encontrando, fui vendo aí alguns jogos, porque pronto, ele está no Leipzig, não está propriamente no clube, escondido. Pá, eu acho que é um jogador que eu gosto muito e aos 21 anos, um jogador que tenha 4 anos de Bundesliga, não todos como titular indiscutível, mas vai para o ser 4º ano de Liga Alemã, eu acho que não se encontra muito e eu acho que pá, eu acho que é uma das próximas, se não a próxima grande transferência que vai sair do Salzburg, eu disse Leipzig há bocado ou não? Sim, era Salzburg, agora eu troquei. Acho que vai ser uma das próximas vendas do Salzburg que vai fazendo várias e a qualidade da formação do Salzburg já é conhecida. Não sei se vai para o Leipzig ou não, pelo grupo Red Bull, mas eu acho que tem tudo para ser um dos grandes médios do futuro, até porque tem as características que agora estão na moda, um daqueles médios com muita chegada vestido para Odegaard, Bruno Fernandes, médios que gostam de fazer golos e de jogar mais próximo daquilo que é o momento da decisão. E por isso eu gosto muito e depois tem uma coisa que eu acho que acrescenta muito ao jogo dele que é ter um 1,85m. por isso é gigante para a posição e pronto, também já começa a ser chamado para a seleção da Croácia, portanto, eu acho que tem tudo para... ia jogar. Ia jogar, uma seleção com médios com médios... Com Vassic, Modric, de topo. O meu terceiro médio é também assim um 10 e é muito jovem, tem 16 anos. Eu não o vi ainda em futebol de clubes, só o vi na seleção, mas lá está, quando estávamos a falar dos jogadores de Chelsea, este é um deles, Kendri Paez foi contratado, jogador do Equador, foi contratado pelo Chelsea, emprestado, acho que ainda está no Independiente de Alvaldo, tenho certeza, mas vi-o no Equador e já tem um conforto a jogar neste palco, já contra as melhores equipas, mesmo na América do Sul, e assim, um médio ofensivo, pode jogar a partir de uma das aulas, eu gostei muito e lá está, foi uma daqueles pedaços de recrutamento do Chelsea que tem apostado muito no mercado sul-americano nos últimos anos, agora nesta, mais no Brasil, mas aproveitou aqui um jogador de uma formação como a Olympia de Alvaldo, que tem formado há muitos equatorianos que temos visto agora jovens a aparecer, o mais conhecido, o Moisés Caicede, também do Chelsea, por isso, acho que é um nome que podemos ouvir falar no futuro, não para já, pela sua terridade, há 16 anos só, mas na seleção vai de certeza fazer algum barulho e daqui a 2, 3 anos poderá também, não sei se na Premier League ou se no outro sítio, vamos ver, Kendri Paias, Bruno, qual é o teu segundo médio? Gostei da tua escolha, digo-te já, gostei muito da tua escolha, já vi, nunca vi jogos, mas já vi vídeos, mas aqui o meu segundo médio, tu tinhas um, sim, eu tinha um trabalho, por acaso, nunca o apanhei, por acaso, nunca o apanhei, o ano passado, nunca me apareceu, mas já vi vídeos e encantou, completamente, vale mesmo a pena, acho que sim, foi um grande nome, não me tinha lembrado desse. Mas está, eu não tenho a oportunidade de ver o Independiente de Alvaldo, mas tive a sorte de apanhar o Equador e apareceu-me à frente do Kendri Paias. Eu, ao contrário de vocês, que estão subindo o terreno, eu vou baixar, eu tenho aqui um 6, que era para o lado do Zairi Emery, tenho um 6 que é Romeu Lávia, já falaram aqui de Bacetich, eu falo de Romeu Lávia como sendo uma das maiores promessas desta geração. Acho que, ele é de 2004, se não me engano, tenho 18, 19 anos, e aquilo que ele fez no Southampton ano passado demonstrou a qualidade que tinha, formação Manchester City, atenção, é um médio que consegue ser destrutor e depois com bola consegue, não só a nível de passe, tem uma qualidade de passe acima da média, mas também a nível de condução, de bola, ganhar metros, e acho que é dos 6 mais completos que poderão estar para vir, é pena a lesão agora, é pena também ter uma concorrência alta no Chelsea, mas acho que Romeu Lávia vai aparecer aí e vai dominar a Premier League e o mundo. Podes começar já com um dos teus extremos, se estes tinhas um extremo que podia ir várias jogadas desde, podes ir com esse canal? Os meus dois extremos são, aliás, a minha fronte de ataque, dos 4 jogadores da fronte de ataque, 3 são do Brighton, portanto já começa aqui a... Ah, deve ser um jogador que eu também tenho aqui a minha que compraste. Vou começar aqui com o inciso, aquele que já conhecemos se calhar há mais tempo destes 4 da frente, que o ano passado teve o golo da Premier League, se não me engano, do ano, contra o City, que já brilhou e que já pôs em causa o lugar do Mitoma, inclusive, e do Martes, que eram jogadores indiscutíveis. Lá o Dezerbi conseguiu adaptá-lo para 10 e criar ali uma... Portanto, mais uma força. Parece-me imbatível este Brighton, esta frente, é incrível. Difícil de mandar abaixo. E inciso, é qualidade individual, é dribble, é magia, completa, e depois tem aquele gênese sul-americano, aquela competição, aquela vontade, aquela agressividade, que também dá sempre um gostinho de ver. Este ano está com mais competitividade no plantel. Chegou o João Pedro, chegou o Anzofati, está mais difícil de jogar, mas lá está, a qualidade está lá e mostrou isso ano passado. Sim, é isso. Cabral, dá-me um dos seus tremos. Eu ainda não disse o meu terceiro médio, isto entretanto. Ah, pois é, é verdade. Não? Não, era o Bacetich, o Soussich, e há bocado eu disse que não tinha mais jogadores portugueses, mas era mentira. É o João Neves. Era, eu há bocado, eu dei-te a oportunidade de ser os dois médios e só disseste um. Pois foi. Mas é o João Neves. Eu não, pá, eu não queria trazer mais este jogador português, mas eu acho que é inevitável, até porque é dos jogadores que mais gozo me está a dar ver jogar ultimamente. Acho que é daqueles que o adepto de futebol gosta porque ele tem tudo para ser pior que os outros e mesmo assim é melhor que os outros. É mais baixo, é mais fraco e mesmo assim ganha os duelos. Ou seja, é esse tipo de jogador que apesar de ter toda a qualidade e a qualidade técnica e o talento, é daqueles jogadores que não se importam de fazer o trabalho sujo e eu acho que isso é raro encontrar nestas idades tão jovens. Portanto, eu não percebo muito bem quando as pessoas ficam surpreendidas de ele ser já chamado à seleção e depois de ser super elogiado pelo treinador e pelos treinadores. Eu acho que é daqueles jogadores que vai ser sempre elogiado pelos seus treinadores porque o que ele quer é jogar seja o que for que tiver que fazer. Isso é muito raro encontrar nestas idades. Até mais por essa parte eu dou-lhe um potencial astronómico. Um abraço para te vir. Então pronto, agora sim, agora dá-me sim um dos seus treinos. posso dar um dos meus treinos e posso começar com o que eu gostei imenso de ver ainda ontem marcou na Champions League. Bakayoko, o jogador do PSV que me tem enchido as medidas. Eu vou assistindo sempre que posso à Liga Holandesa de há dois anos para cá e o PSV este ano está fortíssimo e o Bakayoko é possivelmente neste momento daquilo que eu já vi o melhor jogador da Liga Holandesa e um dos melhores jovens do meio campo para a frente e é daqueles que eu acho que já não aparecia há muito tempo de jogadores que não têm medo de fazer tudo o que se tipo tipo de futebol de rua ou seja que vem às vezes muitos do Brasil mas é um jogador lembro-me um bocadinho às vezes o Sam Maximan acho que tem assim um traço meio maluco de pá tipo parece que acorda e diz pá vou partir isto tudo e pá isso acho que também às vezes são um bocadinho isso às vezes não é tão bom em certas ligas e certos contextos mas eu acho que este miúdo tem tudo para ser lá está para partir isto tudo eu estava aqui a ver ia ver os números dele e eu pesquisei Bakayoko se vocês soubessem a quantidade de Bakayoko que existem no mundo do futebol são para i70 eu para encontrá-lo eu para encontrá-lo eu para encontrá-lo eu é esqueço isto isto é ridículo mas sim agora contigo um grande jogador este neste momento já é o melhor Bakayoko que já ultrapassou sim estava no Monas bem eu vou manter na minha onda de jovens de 16 anos tenho que ter um bocadinho cuidado aqui com a linguagem vou com a linguagem tudo bem vou com o Lamine Amal que acho que esta fase da época já é conhecido por muita gente já não é aquele desconhecido que foi na pré-época mas com 16 anos mostra uma maturidade mostra uma irreverência que é muito raro e do que tenho visto do Barça lá está eu não é isso quando ouvi falar sobre o Lamine Amal fiquei até que ponto é que um jovem na altura de 15 anos pode-se destacar e a ver jogos do Barcelona fica completamente impressionado lembro-me de estar a ver um jogo acho que foi contra o maior que é fora o Barcelona tem muitas dificuldades o Lamine Amal entrou e fez completamente a diferença não sei se jogou a marcar ou se fez mais existência nesse jogo mas fez a diferença e é este tipo de jogadores que está a caracterizar outra vez a posição de extremo que perdeu-se um bocadinho o extremo irreverente que nós conhecíamos há alguns anos e o Lamine Amal acho que é esse que está nesse protótipo é um excelente jogador lá está as câmeras e o foco e as luzes não o afetam mas como eu disse no início não parece porque parece mostrar muita maturidade dentro de campo portanto o Lamine Amal é o meu extremo direito Bruno falta-te um extremo força eu disse que trouxe outro Brighton poderia ter perfeitamente trazido o Lamine Amal mas sabia que quando vocês iam trazer de certeza quis trazer aqui a Dhingra um jogador que brilhou falámos sobre ele no episódio das previsões como uma revelação da Premier League mantiveste coerente sim eu acho que é um dos underkicks ele que já começa a ganhar o seu espaço no Brighton o March até foi um bocadinho empurrado tudo bem pela lesão do Estupinha mas já foi empurrado um bocadinho para o lateral vai permitir que ele cresça é um jogador irreverente e que vai partir para cima dos adversários como tudo tem gol tem assistências basta olhar os números que fez no Royal Union e à época que a própria equipa fez e ele foi uma das caras acho que agora no Brighton está num sítio certo para crescer ele que já era do Brighton estava emprestado acho eu se não me engano sim 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 ele está no sítio certo para crescer junto de muitos outros jovens e de um treinador que aposta de apostar nesses jovens e tem tudo para brilhar na Premier League vai ser um jogador que vai dar o salto sem dúvida e não é por ser apostas de jovens é apostas em qualidade sim é isso já mostrou tal como omitou mas não é por estar a jogar na Bélgica ou no Japão que não tem qualidade lá está eu continuo a gostar mais dele na esquerda mas aproveitou esta lesão do Tupinhan e da descida do Martins para aparecer na direita lá está acho que é melhor na esquerda mas mesmo assim continua forte Bruno vou pedir para que dê já o teu primeiro ponta de lança meu ponta de lança primeiro pronto posso chegar já aqui com o frente de ataque do Brighton acho que já não há muito muito por esconder é o Ferguson um dos melhores avançados da atualidade a jogar de costas para o jogo quase que um 10 e depois tem uma relação com a baliza muito forte está sempre no sítio certo e consegue-se sempre finalizar da melhor maneira acho que é o melhor avançado do Brighton à frente do Elbeck à frente do João Pedro acho que consegue ser o jogador mais completo consegue fazer a posição de 10 se for preciso dá a jogar marca e depois com aquela altura com aquela classe faz-me lembrar eu posso estar aqui a exagerar demasiado se calhar um bocadinho mais preso de movimentos mas faz-me lembrar um bocado o Berbatov e ao mesmo tempo e ao mesmo tempo assim não sei Peter Crouch pela altura é estranho dizer isto chama-me mais um bocadinho o Hugo Almeida também vocês desrespeitam o Hugo Almeida acho que parece uma explicação de beira para o Hugo Almeida Andy Carroll se quiseres depois daqui a uns anos falamos sobre o homem também fica o Evan Ferguson e estou titular na Irlanda atenção sim mas isso também não é o argumento porque titular na Irlanda sim mas é de 2004 o homem não deixa de o Ogben que está agora no Luton estava para ir no Roder a Manovar e era titular na Irlanda portanto pronto mas também fica o Evan Ferguson também fica o Evan Ferguson lá está eu acho que é daqueles jogadores que mais não digo no final desta época porque não é titularíssimo ainda vemos o Elbeck a ser titular desta equipa muitas vezes mas no final da próxima é daqueles jogadores que depois no final de 2025 pode ser por 100 milhões para um Arsenal ou para um sei lá um City um United etc mostra muitas coisas falaste na relação com a Baliza que é o mais importante no ponta-de-lança joga bem de costas e não é jogador propriamente lento portanto também consegue consegue variar os seus movimentos portanto sim não quero repetir muito o sucesso acho que disseste tudo muito bem portanto Evan Ferguson também é o único ponta-de-lança Cabral teu ponta-de-lança falta o meu extremo tu estás a esquecer de mim eu estou aqui um bocadinho um bocadinho de par então neste momento neste momento diz o teu extremo e o teu ponta-de-lança queres que eu diga primeiro os dois e depois falo diz o extremo falas sobre o extremo e depois aprendes o ponto mas aprenda mesmo não deixe para o final ele não recebeu o guião o meu extremo ele vai meter vou acabar o episódio ele vai dizer o ponta-de-lança em pós-edição sozinho em casa o meu extremo é o Arda Guller pronto acho que é daqueles que não há muito a dizer eu acho que foi um bocadinho esquecido entre aspas agora por causa das lesões eu fiz mas há uns tempos e tu disseste que ele era flop ia ser flop a minha questão aqui eu vou-te explicar eu vou-te explicar a minha questão aqui é o filme que se fez à volta dele falta-me um extremo também agora que eu pensei o filme que se fez à volta dele as expectativas que se fizeram à volta dele num clube como o Real Madrid eu acho que é preciso ir com muito mais calma porque começaram a ver vídeos dele nos treinos e guarda-gula não sei o que vai ser o melhor jogador do Real não vai está no Real Madrid agora que é um jogador daqueles que é especial sem dúvida é dos jogadores mais talentosos que eu acho que temos agora como Under Kids a nível de talento puro o que ele consegue fazer com a bola eu acho que é inacreditável e depois é assim o Real Madrid é bom nisto o Real Madrid é bom a ter calma com estes jogadores e a prepará-los para o momento certo já fizeram isso com centenas de jogadores que vieram de contextos mais pequenos o Arda Guller não é sequer muito esse exemplo que ele vem do contexto até bastante difícil como a Turquia mas eu acho que o talento que ele tem é tão grande que é difícil dar errado e se der errado vai ser tipo o Cubo ou o Odegaard que saem do Real mas depois conseguem dar certo no outro sítio eu acho que o problema do Guller não é tanto ele está no Real Madrid eu acho que ele tem qualidade para isso não para sentir de lá mas eu acho que é o contexto olhando para o plantel olhando para a quantidade de jogadores que eles têm para o make-camp o próprio Embraim Dias sofre disso são jogadores mas o problema não é eles necessariamente do Real Madrid é a coerção do plantel Bruno, falta-te quantos jogadores? falta-te um ou dois? falta-te um avançado então tu vais a mim também que eu não disse a mim falta-te um avançado falta-te um avançado tens de me interromper agora falta o teu extremo e depois a gente vai vai tu o Leite já disse não, não falta um extremo do Leite disse o Ferguson concordei contigo então falta-te um extremo que é o Sávio também do City Group muito bom muito bom eu não conhecia só de nome e quando ele começou agora tu de nome conhecias o Sávio é outro jogador conhecia o Sávio barra Sávim Sávim lá está que os brasileiros gostam muito disto Sávim que está lá está só vi esta época por causa do Girona e muito forte também na onda do extremo que gosta de vir de fora para dentro de ir para cima do defesa driblar e também acaba por ter uma boa relação com a baliza aí na definição e também é uma das causas acho que o melhor jogador do Girona arrisco dizer assim de cabeça de uma equipa que está neste momento em lugares de Liga dos Campeões portanto o Sávio que está no contexto certo ou seja está no City Group pode continuar em empréstimos mas veremos se de facto termina no Manchester City ou num contexto assim diferente um bocadinho abaixo Bruno teu ponta de lança último Benjamin Sescou ponta de lança do RB Leipzig já mostrou o que tinha a mostrar em Salzburg parece que está a fazer os caminhos do Allent em vez de escolher o Dortmund escolheu o Leipzig diferente agora porque tem muita competição é difícil mas a qualidade está lá e mais tarde ou mais cedo vem vem ao de cima vai-se assumir e vai ser um dos melhores pontas de lança desta desta geração e é engraçado porque não é muito comum vermos hoje em dia pontas de lança com se não me engano ele tem 2 metros e 1 se não me engano posso confirmar isso mas e não tem e não tem a velocidade do Peter Crouch é mais rápido que o Peter Crouch pois é isso tem 1 metro e 94 cabral tu meteste-o em cima de um banco de 7 centímetros mesmo assim como que era atenção eu gostei da especificidade do 2 metros e 1 ele não disse 2 metros ele disse 2 metros e 1 ele sabia exatamente ele deveria ser jogador qualquer deve ter visto a jogador qualquer o SESC ainda por cima é um ponta de lança de uma seleção da Joveminha que está a lutar por um lugar no campeonato da Europa o que é para a Joveminha seria um efeito incrível o que é que falta? posso? falta um jogador a quem? falta o Cabral é o Cabral é o ponta de lança do Cabral que está escondido acaba o episódio acaba o meu ponta de lança é brasileiro e como tu disseste que os brasileiros gostam eu vou dizer o nome como tu achas que os brasileiros gostam é o Marquinhos o Leonardinho é o Marcos Leonardo Marquinhos Leonardo o que é que foi isto? isto é para cortar no pós-edição é o Marcos Leonardo que tem 20 anos é de 2003 e eu vi por acaso vi dois ou três dois jogos seguidos dele agora no Brasileirão pá e custei imenso ele que para quem não sabe joga no Santos que está neste momento em lugar de descida ou seja o Santos em princípio vai descer de divisão por isso eu faço aqui uma petição quem quiser assinar para alguém ir buscar este rapaz alguém que vá buscar porque ele não pode jogar série B do Brasil pá é muito muito bom eu acho que ele fala-se para alguns clubes eu ouvi que o City estava interessado na contratação dele ele não é muito alto portanto acho que no City faz parte de eles terem o Alan não mas o Agüero o Gabriel Jesus eram avançados mais neste estilo pá e Alvarez Alvarez exatamente e é um avançado que está numa equipa que está para descer e tem 12 golos em 22 jogos eram os melhores marcadores do Brasileirão pá e aos 20 anos eu acho que eu não sei eu acho que ele está pronto para sair mas acho que é obrigatório ele sair porque ele não pode descer a divisão com o Santos tem 20 na época se calhar a descer da divisão até o ajuda porque ele tem certeza que não vai jogar a série B no ano passado sim ajudou a sair exato ele que não sei quanto é que vai custar mas vai ser mais barato porque eles vão descer ele está avaliado em 20 milhões é isso mas atenção também estamos a falar como se o Santos estivesse a 10 pontos está a 1 ponto da zona de manutenção portanto está tudo em aberto no Brasileirão vejo o Brasileirão no canal 11 mas pronto parece que estamos a fazer esta publicidade mas sim o Santos de facto está numa fase assim mais fraquinha teve Paulo Turra como treinador ex-treinador de Vitória também Paulo Turra está aqui a fazer o desafio dos 5 continentes ao que em vez de ganhar nos 5 continentes está a perder em todos os continentes esse é despedido o mais rápido possível vamos ver está completo os 3 ondas não é? não sei se ficou um bocado confuso mas demos aqui vários nomes fomos muito mais rápidos do que fomos da outra vez que fizemos este tipo de vídeo já agora quem estiver a jogar FM não vale a pena ir procurar listas ouça este episódio vezes e vezes sempre que precisar de um jogador venha aqui e ouça esta merda e se quiserem mais nomes tem Verbruggen Scalvini o Brasileirão 74 temos aqui para todo o tipo de carreiras temos para carreiras que querem jogadores mais baratos para carreiras que querem jogadores mais caros dá para tudo de City de PSG de Girona de Santos portanto fomos a todo lado não vi ninguém a dar um jogador de Austrália falta um jogador do Qatar que tem vários com potencial André Amaro o André Amaro o outro que estava no Vitória o André Amaro que estava no Vitória o Bamba não tem alguns e o André Amaro queres meter o vai ver o projeto desportivo da Liga Catariana Catari não é Catariana é Catari e vai ver a média de idade dos clubes aquilo é tudo jogo mas estás a brincar comigo mas tu queres tirar o António Silva ou eu mandei para pôr o Amaro diz-me lá não, não, estou bem obrigado ah ok, pronto é isso mesmo e o Draxler queres pôr aí em algum lado ou não? o Draxler e o Gotser se calhar entravam aqui no meu meio campo pronto muito bem pronto é isto voltamos terça-feira Cabral é terça-feira terça-feira para os que quiserem ouvir é diferente não é futebol não é futebol futebol sextas-feiras mas pronto é isso até à próxima pessoal tchau 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 tchau